Agora, gente, vamos falar com essa notícia que deixa o coração da gente um tiquinho aflito, né? O cantor Bilio de Campina, ele precisou ser transferido para a UTI do Hospital de Trauma de Campina Grande, onde está internado após sofrer um mau súbito no início da tarde de ontem, né? O estado de saúde do artista, de acordo com a unidade, inspira cuidados. Está estável, mas inspira cuidados. E ontem, inclusive, aconteceu o pré-lançamento da videobiografia do Bilio. O Bilio de Campina, inclusive, iria se apresentar no Parque do Povo no último sábado, mas aí, por orientação médica, ele cancelou a sua apresentação no maior São João do Mundo. Eu sou de Campina e sempre tivemos, todos nós de Campina, dentro de nós, o Bilio como um dos grandes símbolos da nossa cultura e da nossa arte. E ele aí está ali nesse momento em aflição, mas estamos na oração e na torcida, viu, Bilio? Por você, de coração. Eu fico até emocionado, mas saiba que as nossas preces vão para você, Bilio de Campina, para que você se recupere prontamente, viu?